O sistema de licenciamento ambiental no Brasil está enfrentando uma série de ameaças. Nos últimos meses, tem mais de meia dúzia de propostas de novas leis e emendas constitucionais que basicamente acabam com o sistema de licenciamento. E em um trabalho que eu publiquei na revista Science, em 19 de agosto, eu explico algumas dessas ameaças. Por exemplo, tem o PEC, a proposta de emenda constitucional nº 65, que estava pendente desde 2012 e de repente foi aprovada no comitê do Senado, que faz com que simplesmente entregando o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, qualquer projeto é automaticamente aprovado e não pode ser parado. Esse foi aprovado para votação no plenário do Senado, mas alguns oponentes lá conseguiram devolver para o comitê. Mas aí são os mesmos membros do comitê ainda. Tem uma outra proposta de lei, nº 654, que faria mais ou menos a mesma coisa. Esse também foi aprovado no comitê e está esperando uma votação no Senado. Esse faz um caminho rápido para projetos estratégicos, como barragens, rodobias, etc., que teriam um processo simplificado de aprovação e um passo, um desses três passos, e só um prazo para aprovar a obra, que seria só o sétimo do normal do tempo que leva a aprovação de projetos. Então, se o agente ambiental imbano não fosse aprovado nesse tempo, automaticamente ele é aprovado, vai para a frente. Tem também, há outros, tem um projeto de lei, também outro PEC 210, e há ministérios indígenas para mineração, outra coisa que tem também o PEC 215, que iria tirar a autoridade do Ministério do Mino Ambiente para criar novas unidades de conservação, e o FUNAI para criar novas áreas indígenas. aí também tem outra proposta pelos governos estaduais que está passando pelo Conselho Nacional do Mino Ambiente no PUNAMA, que cria um tipo de autolicenciamento para muitos projetos, ou seja, outra coisa que vai enfraquecendo esse processo. E, de repente, nessas últimas semanas surgiu um novo projeto de lei, novo, não, desde 2004, mas que, de repente, foi dado o status de prioridade para aprovação no Canal dos Deputados. E esse é mais ou menos o mesmo conteúdo, simplificando o sistema de licenciamento, e até o relatório do processo que fez uma proposta formal para substituir toda a linguagem com a linguagem do PEC 65, que acaba com o licenciamento fazendo a sua entrega do IR automaticamente em uma aprovação. Então, essas ameaças representam a realidade que tem muitos riscos, porque os projetos de desenvolvimento, como na Amazônia, têm grandes empacos, e têm muitas barragens, lotovias, ferrovias, hidrovias, etc., pendentes. Então, é muito importante entender esses empacos, e se não tiver sistema de distanciamento, mesmo com todos os problemas que o atual sistema tem, isso faz com quem não teria tomado a decisão racional, levando em conta esses empacos. Agora, essas obras levam a empacos grandes direitos, e também, bem lembrando que muitas coisas são colocadas em movimento que ficam fora do controle do governo, levando desmatamento, etc. Então, esses têm enormes empacos ambientais e sociais, e vão destruindo os serviços ambientais que a floresta amazônica faz, e evite as mudanças climáticas, em questão de global, e mantendo o regime de chuvas, inclusive, não só na Amazônia, mas no resto do Brasil também, São Paulo, etc., e também tem enorme quantidade de biodiversidade, que é outro grande valor perdido com o desmatamento. Então, é importante que tenha essas informações. Agora, sendo esse trabalho que foi publicado no Science, obviamente, é focalizado sobre comunidade científica, que tem contribuído muito para as informações documentando, quantificando esses serviços ambientais, pelo que formam a base do sistema de distanciamento ambiental, ao longo dos últimos 40 anos, tudo isso que seria perdido com essas ameaças. Então, é muito importante, mais do que muito, que essas informações sejam continuadas e que sejam divulgadas. Porque, sem essas, não teria decisões sensáveis. Agora, talvez, a ameaça maior é o problema de fatalismo. A tendência das pessoas pensarem que esses problemas são simplesmente grandes demais, e vão ser destruídos por essa Amazônia, de qualquer forma, etc. Então, vamos nos preocuparmos com outros problemas. Mas, assim não é o caso. Tudo isso depende de decisões humanas, alguns deles, cruístas, sendo tomados agora. Então, é muito importante que tenha participação de todos.